Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dudu deixa a derrota do Palmeiras para trás e projeta duelo pela Liberta. Sabemos da nossa força no Allianz. O Palmeiras sofreu uma dura derrota no último sábado, diante do Ceará, pela primeira rodada do Brasileirão, 2-0-2-2. No entanto, não houve muito tempo para digerir o placar de 3-2, já que nesta terça-feira o Verdão enfrenta o Independiente Petrolero Ball, pela fase de grupos da Libertadores. A aposta é novamente na força da torcida no Allianz Parque, onde o time tem ido bem. Tabela veja a classificação e simulador da Libertadores, 2-0-2-2 clicando aqui, conheça o aplicativo de resultados do lance. Guia da Libertadores veja a análise dos adversários, onde assistir e tudo sobre o Palmeiras quem falou desse momento palmeirense foi Dudu, dono de significativos números no estádio palmeirense. O Camisa 7 comentou o revés para a equipe cearense e projetou a reabilitação do Alve Verde pela competição continental. Nós estamos vindo de uma sequência de jogos muito forte, com partidas desgastantes e uma viagem muito longa, e não fizemos um bom começo de jogo contra o Ceará. O campeonato brasileiro é muito difícil. Quando você não começa bem pode ter certeza de que sofrerá as consequências. Nós tentamos buscar o resultado, mas ficou difícil correr atrás. Temos 37 rodadas para continuarmos a nossa busca pelo título. Amanhã, terça-feira, será um jogo difícil. Acredito que a equipe deles jogará de uma forma mais fechada. Mas sabemos da nossa força no Allianz Parque, e esperamos jogarmos bem como foi no primeiro jogo da Libertadores. Com quase 23 mil ingressos vendidos, a torcida do Palmeiras volta ao Allianz Parque, para manter o bom retrospecto na Arena em 2022. Até aqui, foram 11 partidas e apenas uma derrota, justamente para o Ceará. Dudu espera poder retribuir essa força que o elenco tem recebido com mais uma vitória em casa. A gente fica muito feliz com a presença em massa da torcida, e pelo que eles vêm fazendo pelo time. Estamos retribuindo esse apoio com vitórias e eles podem ter certeza de que vamos sempre lutar e batalhar para fazê-los voltarem felizes para casa, concluiu o atacante. Dudu é o artilheiro alv-verde no século XXI com 78 gols, além de ser o rei do Allianz Parque, como atleta com mais jogos, 152 vitórias, 108, gols 36 e assistências, 38, na Arena Palestrina. O camisa 7 tem 351 partidas pelo Verdão.